Agora vou namorar com ela, viado, eu não queria falar pra você não, agora eu já falei, é isso mesmo. Você é TL, então? Sou mesmo, viado. Família, começando mais um vídeo, diretamente! Família, hoje o vídeo vai ser como? Tô aqui com ela, fala aí teu nome. Britney, meu nome é Britney. Tá ligado? Família, ela veio mais um namorado dela pra cá, entendeu? Vou tá trolando ele. Como? Vou chamar ela, puf, combinei com ela já, a gente vai pro quarto pra posicionar a câmera de tal lugar. E ela vai mandar uma mensagem pro namorado dela falando que ele esqueceu certas coisas no quarto, certo? Aí ele vai subir pra pegar, certo? Aí ele vai ver eu e você lá. Aí tipo, qual que você acha que vai ser a reação dele? Você acha que ele vai ficar bravo? Acho que ele vai ficar bravo, vai ter ciúmes, eu acho. Ele é puto? Ele é, ele é, ele vai ficar muito bravo, muito bravo. Ele é meio como? É, estouradinho, vai ficar olhando e fala, ai, o que você tá fazendo aqui com ela? Certeza, certeza. Então esse vídeo vai dar bom, tá ligado? Vai, vai dar bom. Mas antes de tudo, minha família, já chega deixando like, se inscreva no canal, Compartilha com o Vu, com a avó, com o papagaio, com todo mundo, entendeu, minha família? E se você não compartilhar, você vai virar mãe ou vai ser pai, tá ligado, né? Então vambora, minha família. Minha família, posicionei a câmera aqui, entendeu? Calma aí, deixa eu arrumar direitinho aqui, ó. Pum, aí. Que ele speak... Manda mensagem pra ele, pergunta onde ele tá. Já perguntei, já perguntei onde que ele tá. Oxi, vamos deitar aqui. Vixe, calma aí, vamos deitar aqui. Caiu. Ele vai entrar, ele vai ficar puto. Agora que ele entrar, como? Ele já vai entrar, como? Você sabe, né, minha família? Esquece. Ele speak, mas ele é, tipo, como? Nervoso, ele é bravo? Nervoso, ele é bravo, hein? Vai ficar bravo, vai ficar bravo. Vai, vai ficar bravo. Acho que ele tá, ó. O barulho diz que ele já tá subindo, já. Ele já, já, ele entra. Eu tô com. Tá maluco? Oxi, vai com o moleque que quer me catar, eu. Ih, eu tô nervosa. Perdei meu relacionamento. Olha, ele tá chegando, eu acho, hein? Tá vendo o barulho? Será que é ele? Deve ser. Quando ele, quando ele, quando ele pode, você vira pra casa. Vira pra casa. Oi, amor. Ixi, mano, qual que é das ideias? Isso, suave, mano. Não, que bandolho é isso daqui, parça? Suave, mano? Não, não é nada não, Viver. Não é nada não o quê, parça? Você tá fazendo o quê aí, João? Tá maluco, tá... Calma você, mano, calma você, que a minha ideia é que esse maluco aqui. Qual que é das vidas, parça? Isso aí, viado. Ô, qual que é das ideias? Você não tem que ter, vamos conversar, vamos conversar. Ô, conversar o quê, parceiro? Ô, aceita aí você, mano. Qual que é das ideias, parceiro? Você já tá conversando, viado. Ô, conversando, tudo. Você é louco na minha cama, parça? Você é louco na minha cama, cuzão? No meu quarto? Calme, calme, calme. Calme, 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 calme. Calme, 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 calme. Oxe, vai ficar correndo na mina agora, é? É lógico, parça, vou querer as ideias. O assunto é eu e ele, mano. Não, não, não. Vou ficar aí, oxe, vai ficar falocinho. Coloca aí, você vai fazer o quê, parça? Fala abaixo, fala abaixo. Tá errado, você vai fazer o quê, João? Fala abaixo, tá errado, você que fica abaixado. Tá errado como, tá errado como? As ideias, alguma coisa. Eu vi, parça. Você viu em quê? Primeiramente, viado, você tá aqui, João. Por que eu quero estar aqui? Porque aqui é o meu quarto, certo? Oxe, suave, ela que me chamou pra conversar com ela. Era só uma ideia de vídeo, Vida, calma. Não, era só um vídeo que nós estávamos aprendendo. Tá mentirando, tá mentirando? Onde está ela que me chamou pra... Vídeo, parça, tá mentirando? Calma, Vida. Vídeo como, vídeo como? Calma, era só um vídeo que nós íamos fazer. Vídeo, não. Vou falar a verdade, vou falar a verdade pro você, viado. Ela tá botando em cima de móvel, corta já, viado. Nossa, que mentira. Vídeo, qual que dá as ideias? Não, é mentira. Hoje que não, ele tá mentindo, Vida. Não, fala a verdade, você vai ficar agora assim. Ah, fala a verdade, parça. Ó, ela me chamou pra fazer um tiki-tok ali, mas é tipo grudadinha. Falei, não, faz isso com o cara, tá doido? Oxi. Qual que dá as ideias, mano? Eu faço de tudo por você pra você fazer isso, mano? Parabéns, é verdade, velho. É verdade, velho. É verdade, Vida, a gente tem mim. Pô, faço de tudo por você, Vida. A gente tem isso aí, pode ser. Faço de tudo por você, mano. Olha o que você faz comigo, mano. Vida. Não, calma, vou, mano. Agora vai ter um papo, mano. Faço de tudo por você, olha o que você faz comigo. Ô, você tá de brincadeira, mano? Vida, não era nada. Ô, eu vou trabalhar, chego tarde, entendeu? E você vem fazer isso comigo, mano? Você tá de palhaçada com a minha cara? Não, Vida. Ué, sacanagem, não? Ele tá mentindo, filho. Ele tá mentindo. Ô, você tá de brincadeira? Filho, ele tá mentindo. Caralho, parça, tomou sacanagem. Tá porreco. Dá licença, parça. Ô, dá licença, parça. Dá licença, parça. Você não tem uma situação de ocupada com a minha mulher, parça. Ah, tá defendendo, então, parça? Então, você tem o quê, parça? Você tá defendendo ela? Eu acho que eu vou defender ela. Ah, então fica vocês dois aí. Só tô metendo em marcha, certo? Lá, parça, lá que eu tô metendo em marcha, fica lá. Vida. Tô metendo em marcha, Jó. Onde está de brincadeira com a minha cara? Ô, Vida, calma. Vida. Pô, você é louco? Eu já não vou meter em marcha. Deixa ele embora, ele tá bom. Vamos ver, vamos assim nós dois. Deixa ele embora. Pode ir embora. Oxi. Ele tá muito puxo. Ele tá bravo, hein? Ele tá bom. Vamos falar que ele tá bem. Ele tá muito puxo. Não, não, ainda vou estressar ele um pouco ainda. Oxi, tá maluco. Ele tá muito bravo. Sabe o que você faz? Chama ele e fala assim, não, vem cá, vamos conversar, agora é certo. Aí na hora que ele vem, tipo, me empurrar, faz uns bagulhos assim. Aí tu fala, não, não encosta nele não, Vida, eu não machuca ele não. Aí ele vai te ficar mais escutando. Aí ele usa, tá ligado? Eu vou chamar ele. Ele tá puto. Ele tá puto. Ele tá puto. Ele tá puto. Será que ele vai voltar? Ó, ele tá puto. Fica. É sério, nós temos o melhor que você falar. Vem! Vira pra esse lado, vira pra esse lado. Assim? É, vira pra esse lado, eu vou virar assim, ó. Aí ele vai entrar já. Oxi. Nossa, ele tá puto. Não quer falar comigo. Aí, vem cá, socorro. O que é que ele tá parado? Vai embora mais não? O quê? Opa, parça, agora eu vim aqui resolver de outra forma. Agora eu vim, ela vai namorar agora, Fioti. Descobriu os bagulho ali fora, eu vim aqui resolver de outra forma. Oxi, descobriu o quê, Fioti? Vai. Se agredir, vai. Se agredir, já sabe. Se agredir, parça. Não bate nele, não. O quê? Não bate nele, não. Como assim não bate nele? Não. Opa, não tá chapa, não. Oxi, tu me lembrou pra mim já, agora eu vou namorar com ela, viado. O quê? Eu não queria falar pra você, não, agora eu já falei, é isso mesmo. Você é T.L, então? Sou mesmo, viado. É, sentei, sentei, oxi. É, ela não sentei mais nem todo. Eu não encosto nela, não, charada. Vai ficar encostando nela? Não, não encosta você, parceiro. Ó, meu beijo. Ô, 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 ô. Trollagem, é trollagem, é trollagem. Trollagem, viado. Ô, louco, parça, que fita de trollagem, mano. Ó, 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 ó. Oxe, moleque, mas gritou todinho, viado. Ô, tá de brincar. Vai ser quebrou no celular, hein, velho. Eu achei que era sério, meu. Oxe, aqui, viado, o bicho faz, me quebrou eu, viado. Vamos lá, vamos lá. Oxe, aí. Se der, parceiro, tá de brincadeira. Não, é trollagem, viado. Oxe, oxe. Não, 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 cheguei, ligado. Ô, meu amor, não ia estar bem. Oxe. Que trollagem, tá ligado, mate? Não quero pra suger, não. Vai, ó. Tá suado, né? Você não agrediu, viado, mas com a minha perna, tá doido, viado. Oxe, cheguei, cheguei, cheguei. Oxe. Cheguei, cheguei, vai ficar nervoso, hein. É trollagem. É brincadeira, parceiro. O que vocês fazem com os barulhos? Oxe, é trollagem, vai ficar nessa. Você fez brincadeira, hein. Mas aí ia passar um cano nele. Tá doido, mano? Aí, você me agrediu, viado. Zidé, mano, Zidé. Tá doida? Oxe, vai ficar agredindo? Ah, mas que ela queria me dar um beijo é verdade. É mentira. Mentira, mentira. Tô zoando, tá doido. Nunca fez esses bagulhos de trollagem comigo. Do nada passou, pensei que era verdade, mano. Não foi sair. Ah, ele fez primeiro, ele mereceu. Ele trollou? Ontem. Sério? Aham. Viu como é que é bom, né? Tá de brincadeira. Aí, minha família. É. Ó, então, tá doidado, né, fio? É isso, hein. Tô estressadinho. Fala seu nome aí, vai. Tá tudo suado, hein. Tá doido. O nervoso foi tão grande. Tá doido? Você é louco. Fala teu nome, vai. Fala teu nome aí. É lipinho, família. Tá ligado, né? Minha família. Foi trollado. Foi trollado. Foi sucesso. Não vai ficar nervoso, não, vai ficar nervoso, não. Minha família, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Já chega deixando um like. Tá ligado, né, minha família? E mais um vídeo diretamente. Mansão Love Funk.